Fala galera, eu sou o Renato Faleiro e esse é mais um vídeo sobre dicas de violão para iniciantes. Nessa aula de hoje a gente vai aprender a tocar o solo de introdução da música Tempo Perdido do Legião Urbana. Esse é um solo de guitarra e também pode ser feito no violão facilmente. Vamos lá para o solo passo a passo. Bom, o solo está aparecendo aqui embaixo e a gente pode dividir ele em quatro partes. A primeira é... Então você pode ver que é o mesmo movimento, repete quatro vezes e essa é a primeira parte. A gente vai usar para esse solo dedo 1, 3 e 4. Dedo 1, corda Ré, casa 10. Dedo 3, corda Sol, casa 12. Dedo 4, corda Sol, corda Si, desculpe, casa 12 também. Então monta aqui essa espécie de acorde e dedilha aqui usando indicador, médio e anular. Quatro vezes. Então, 10, 12, 12, 10, 12, 12, 10, 12, 12, 10, 12, 12. Essa é a primeira parte. A segunda parte a gente puxa esse acorde três casas para trás, uma, duas, três e muda aqui. Tira o dedo 4 e coloca o dedo 3 na casa de trás. Então vai ficar dedo 1, 3 e 2. O 1 na casa 7. O 3 na casa 9. E o 2 na casa 8. E vai tocar o mesmo movimento aqui na mão direita. Então vou fazer novamente 1 e 2. Parte 1. Parte 2. A parte 3 vai ser exatamente essa mesma posição aqui, duas casas para frente. Ou seja, vai ficar dedo 1 na casa 9, 3 na casa 11 e 2 na casa 10. Toca 4 vezes. Então, parte 1, parte 2 e parte 3. Beleza, agora começa a parte 4, que vai ser esse acorde aqui. Esse é um acorde de Mi menor. Um pedaço aqui do Mi menor, só que a gente vai usar o Power Chord. Que é o dedo 1, 3 e 4. Nas casas 7, 9 e 9. Corda Lá, Ré e Sol. Depois que a gente montar esse Mi, a gente vai fazer 7, 9, 9, 9, 7. E fazer esse dedilhado. Então fica 7, 9, 9, 9, 7, 9, 7. Ah, desculpe, é 7, 9, 9, 9, 7, 9, 9. Aí vai fazer 7, 9, arrasta, 5, 7, arrasta, 3. De novo essa parte, para não ficar muito confuso. Bem lento. Então, agora o solo todo. Parte 2. Parte 3. 4. Os acordes que acompanham esse solo são Dó maior na primeira parte, Lá menor com sétima na segunda parte, Si menor com sétima na terceira parte e Mi menor com sétima na parte final. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido aí esse solo, que você aprenda, pratique. Se você gostou desse vídeo aqui, dá um joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você está vendo pelo Facebook, curte a fanpage, tá? Compartilhe o vídeo aí com seus amigos para eles aprenderem também. Deixa aqui nos comentários se você quer aprender um outro solo. Os solos mais pedidos, a gente vai produzir também vídeos como esse, ensinando a tocar o solo passo a passo. Beleza? Se você quer conhecer um pouco mais também sobre o meu curso online de violão, eu vou deixar um link aqui em algum lugar dessa página para você conhecer e lá você vai poder aprender de uma maneira bem mais detalhada e bem mais passo a passo vários solos como esse e muitos outros. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Abração, até mais!